Então, pessoal, para a gente conseguir gravar a tela do nosso celular e o nosso rosto também aparecer, a gente vai baixar esse aplicativo aqui na Apple Store. Esse aqui de baixo, ó, gravador de tela V Record. Vou abrir ele aqui, eu já baixei, tá? Essa aqui é a página dele principal. E o que nós vamos fazer? É bem simples, ó. Eu vou vir aqui, ó, em modo ao vivo. E aqui eu não tenho nenhum registro ainda de vídeos, mas eu vou vir aqui, ó, em vídeo. E aqui em vídeo, eu vou selecionar um vídeo que eu quero estar aparecendo com a minha foto ao vivo em cima desse vídeo. Então, como eu estou gravando aqui a tela do meu celular, eu vou mostrar só um exemplo para vocês de como eu estou fazendo esse vídeo aqui agora. Vai ser esse vídeo que eu vou estar postando lá no meu canal. Vai ser esse vídeo que eu vou estar postando aqui no meu canal para ficar de exemplo, tá? Vou clicar aqui nesse primeiro aqui, da corridinha. Então, ó, como vocês puderam ver, pessoal, eu estou aparecendo aqui, ó. Estou aparecendo aqui. E se eu clicar aqui embaixo, onde tem essa filmadora aqui, o vídeo vai começar a rolar e eu vou poder comentar sobre ele, ó. Ó, tá vendo? Então, eu estou dando aquela corridinha e eu estou comentando em cima desse vídeo. Então, eu posso estar clicando aqui, ó, nesse botãozinho aqui agora, ó, que ele encerrou. E foi salvo aquela gravação, ó, em cima do meu vídeo. Aqui embaixo, tem algumas opções, ó. Tem aqui uma legenda de inteligência artificial, pessoal, que eu posso estar utilizando em vários idiomas, tá? Vou estar tirando aqui, que eu não quero deixar a legenda normal. Sem legenda, na verdade. Eu posso estar modificando a minha voz. Tem aqui algumas opções aqui, tá? Posso estar apagando o vídeo ou tirar a legenda. Vou clicar aqui, eu vou ter que baixar esse outro aplicativo. Ele me leva pra cá, tá? Pra eu estar tirando a... Extrair só a parte da legenda. Mas é basicamente isso aí. E o vídeo feito, pessoal, vou vir aqui agora e vou exportar esse vídeo. Você vai escolher aí a resolução de 720, tá? Porque de 1080 pra cima, já é a parte paga, tá? Vou botar aqui 60 FPS. Eu posso estar removendo aí a marca d'água, tá? De forma gratuita, experimentando. Mas se quiser sem marca d'água, definitivamente, tem que pegar o aplicativo pago. Vou exportar. Pronto, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Beijo no coração e tchau, tchau!